E aí galera, tô indo lá buscar minha CNH, mano, minha CNH ficou pronta, tirei minha CNH de A e B, mano E deu tudo certo aí, passei, mano, tudo ok, não reprovei no carro nem na moto E cara, tô muito feliz, velho, tô indo lá pegar minha CNH, vou pegar minha provisória, né galera Não é bem a CNH oficial, mas é a provisória, mano, e eu, cara, tô muito feliz, mano Que vai ser série nova no canal aí de carro vlog, essas coisas aí, mano E vai tá muito bom, muito bom mesmo, tudo que eu queria, mano Tirar minha carteira de habilitação pra poder tirar carro, pra poder fazer carro vlog no canal, motovlog, velho Mas tá muito chave, mano, tá muito chave, eu tô muito feliz com a notícia, mano Eu entrei no site lá e tá lá, quatro rodas rápido, né mano, rápido é pra quem passou A autoescola já entrou em contato comigo falando que a minha CNH chegou lá agora Tá lá minha CNH, eu tô indo lá buscar e vai dar tudo certo, mano E alegrias, velho, só alegrias aí, só alegrias mesmo, moço Só nos gravando, só nos gravando, pô Galera, pra você ter noção, mano Todo mundo vai ficar feliz, irmãos e irmão todinho, mano Porque eu enrolei pra tirar essa CNH, mano, em cinco meses, mano Fiquei enrolando com preguiça de ir pra tirar logo Era pra me dar com essa CNH faz hora, mano E eu fiquei enrolando e todo mundo, minha família inteira ficou na bota Ficou arom bravo comigo E eu sabia que eu tinha passado agora, que eu comecei de novo Só que eu fiquei quieto, não falei nada pra ninguém Me perguntaram, eu falei, cara, tamo no exame final Mesmo que eu já sabia que eu tinha passado, eu tinha terminado Só falta pegar minha CNH Então meio que eu vou fazer uma surpresa pra todo mundo Vou mandar foto no Whats E vou divulgar minha CNH pra minha família, mano Minha família vai ficar muito feliz, cara, muito mesmo E não é só elas não, velho Porque eu também vou ficar feliz pra caramba E eu tô feliz, mano Nossa, mano, é muito chave, velho Essa sensação é muito boa, mano Você é louco, mano Agora vai pro rolê, cachorro Não hoje, né, mas vai pro rolê agora Agora, né, então falta arrumar um carro agora, né Porque Neton não tem carro, entendeu Neton não tem carro ainda É um carro da minha mãe, só que É dela, velho, é dela Quem sabe, né Tá ligado Ô, curno, velho Ai, mano, o braço dói, hein, mano Filmar, hein Você é louco, velho Eu tô aqui no suporte, mano Você é doido Se não dá, mano Ô, Dila Chave, mano Vou ver se hoje eu dou uma lavada no gol, mano O gol tá precisando de uma lavada hoje É, mano, vamos abastecer o gol Tá precisando de abastecer de novo, cara Meu Deus do céu É, vamos lá pra outra escola agora Pegar, mano Minha XNH Uhul 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 Três doido Toma Apagar a luz e toma Toma Muita ave, mano Muita ave Trem, velho Trem, velho Trem, velho Vamos matar a de chão na ponta Se não tiver Perda a sua vergonha Toma 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 Trem, dois Galera, o último vídeo que eu postei Eu toquei o último vlog que bugou Foi é tudo, mano Pensei num bagulho que bugou tudo Pensei num vídeo que bugou, mano Foi o último vlog que o Neto postou aí, velho Bugou foi tudo, doido Eu tomei A primeira vez que eu postei Ele foi bloqueado no mundo inteiro Por causa da música, mano Por causa dos direitos autorais O que aconteceu? Eu coloquei uma música recém-lançada, mano Recém-lançada no YouTube pelo cantor, né E a música Ele acabou de lançar a música, mano E eu coloquei pra tocar no goleta E tomou direitos autorais Ele bloqueou a música Beleza É um direito dele, mano Eu não vou tirar esse direito dele Lógico A música é dele, né, mano Eu só curto o som dele, né É, peguei minha CLH, mano Uh Trem, dois Cê é louco Já mostra pra vocês, hein, mano Que é foda Eu deveria ter trazido meu suportezinho De colocar o celular, mano De boa, né Tá aqui ela, galera Tinha negado o Netão Tá, pega, mano Uh Tava habilitado agora, filho Pode vir Véi, não Fica quietinho, cara Ai, meu Deus do céu, mano Agora é Agora fechou, mano Agora o Netão Gamer Fechou a vida Aê, Yuri Mano, tô muito feliz, velho Tô muito feliz Chamar nos gravando Olha aí, pai Aê, Yuri É, esse é o bitcal Vamos levar É, bora pra casa agora, né, véi Desde as oito horas da manhã na rua Vixi Agora é uma e meia Duas horas agora da tarde Cê é louco Na madruga ali I had enough of the bullshit And fuck this confusion They bluffing on dude shit We always started the music I'm coming up with a couple exclusives Hate to tell them that I told them so But I've been climbing up the totem pole Actions speak louder than words I know I can tell them But I'd rather